Logicamente, você tem que isolar a cozinha do ambiente de trabalho, da linha de montagem, enfim, você tem que isolar. São ações muito simples. Se você tiver, por exemplo, divisórias, não seria o ideal, mas é o mínimo que a pessoa pode se preocupar. Você reservar uma área próxima à janela da sua oficina, divide com divisória, bem bonitinho, bem limpinho e faz lá o refeitório, porque já é perto da janela, então você já fica um ambiente mais agradável e ventilado e tudo. O refeitório, só com micro-ondas. Eu não sugiro fogão, não sugiro, porque também pela segurança, você não vai pôr gás misturado nesse local. Nada de comer junto, perto de tecidos, em locais onde está se trabalhando, nem o abala, porque você corre o risco de manchar, você pode atrair insetos, você, enfim, não é nada higiênico. Amém.